Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, Começo e o Fim Sou o Criador, o verdadeiro Deus, Eu sou a Cura, Sou o Poder, Eu sou o Amém, Estrela da Manhã Eu morri na cruz, trouxe salvação, Conheço a Tua dor, ouço o Teu clamor E minha testa não falhará Não há o que temer, contigo eu estou Não te assombres, porque eu sou o Teu Deus Te fortalecerei, te sustentarei Com minha mão, eu serei fiel Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, Começo e o Fim Sou o Criador, o verdadeiro Deus, Eu sou a Cura, Sou o Poder, Eu sou o Amém, Estrela da Manhã Eu morri na cruz, trouxe salvação, Conheço a Tua dor, ouço o Teu clamor E minha testa não falhará Não há o que temer, contigo eu estou 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 Contigo eu estou Não te assombres Porque eu sou teu Deus Te fortalecerei Te sustentarei Com minha mão Eu serei fiel Eu serei fiel